Primeiro balanço semestral após o início da reforma trabalhista, a quantidade de ações despencou na Justiça, viu? Na região de Presidente Prudente, a redução foi de 16%. Especialistas dizem que o momento ainda é de incertezas, o que gera cautela por parte do trabalhador. Um cenário diferente que aponta mudanças no comportamento dos trabalhadores. Os dados do Tribunal Superior do Trabalho mostram que o número de ações trabalhistas caiu mais de 40% no Brasil nos seis primeiros meses após a reforma começar a valer. Já na região de Presidente Prudente, a redução foi menor, cerca de 16%. Segundo essa juíza do trabalho, ainda há incertezas na interpretação das mudanças da CLT. É um momento de cautela. Eles estão avaliando os riscos de ingressar com a ação justamente porque hoje, da forma como está hoje, eles têm um custo se eles perderem essa ação. A mudança sinaliza que os trabalhadores estão pensando duas vezes antes de entrar contra a empresa. Para se ter ideia, os pedidos de indenizações por danos morais e insalubridade, mais difíceis de serem comprovados, caíram de cerca de 80 mil para 20 mil por mês. Para esse advogado trabalhista, de maneira geral, a reforma beneficia muito mais o empregador. Mas ele diz que algumas correções deveriam ser feitas. Havia muitos pedidos que nós chamamos de teratológicos, que são fantasiosos. Às vezes, por uma relação de trabalho de pouquíssimo tempo, o empregado, por exemplo, já ingressava com pedido de indenização por danos morais. E pediam um valor muito alto, às vezes 50, 100 salários mínimos. Quando, na verdade, de direitos trabalhistas, às vezes ele teria direito, por exemplo, a 10, 15 mil reais. Então, a ação chegava a valores 100, 150 mil reais. Esse tipo de ação, a tendência é diminuir. Os trabalhadores dizem que agora é preciso avaliar muito bem antes de entrar com uma ação na justiça. Ele vai pensar duas vezes, né? Antes de querer colocar algum patrão na justiça, alguma coisa, né? Vai inibir a ação dele, né? Ele vai refletir mais. Ele tem que realmente entrar quando ele realmente tiver o direito. Com certeza ele vai ficar mais cauteloso, né? Porque como tem gente de boa índole, tem as que agem de má fé. Tem que pensar bastante para ver se é isso mesmo que ele quer, para ver se ele está fazendo as coisas certas para favorecer ele.